Doutor, permita-me, é importante que, dada a sua responsabilidade política também, tenha de facto algum infemismo na hora de abordagem, porque não só disse isso, disse que ainda podemos ter uma crise política e os processos nos tribunais não são queimados. Portanto, doutor, é importante, doutor Olívio, que esses discursos sejam sempre suavizados, porque se não, podem não dar muito conforto a determinadas pessoas. Aliás, em 1992, foram os discursos que, de facto, nos trouxeram algum mau entendimento. Portanto, doutor Olívio, não se nerve ainda, doutor. E reitero, se não nos entendemos agora, quanto isso é político, não nos vamos entender na frente. Não se nerve. Agora, doutor, eu tomo no uso da palavra, doutor. Há uma crise política, a ciência política. O microfone, doutor, suponho eu que esteja desligado e eu estou no uso da palavra, doutor. Estou no uso da palavra, doutor. Só foi um aconselhamento ao doutor. Seria muito bom. Pronto, mas o doutor aqui está a falar como representante da UNITA. Absolutamente. E a UNITA, não sei se tem esse critério, doutor. Como deputado? Pronto, mas aqui dizer... Aqui dizer, mais uma vez, doutor, não é verdade, Claudio Merck, que Manoel Lom não fez nada em Luanda. Não é verdade também que não se espera nada, como disse, por exemplo, doutor Olívio. Aliás, doutor Olívio faz parte dos angolanos, no nosso entendimento, que mais beneficia daquilo que são os rendimentos do nosso país. Nesse sentido, tem felicidade, deputado da Assembleia Nacional. Logo, é mesmo resultado de uma governação que é feita ao nível do país e disso não temos como descurar. Portanto, também é importante desmistificar aqui a ideia que traz doutor Cangundo, que é completamente desvirtuado, uma ideia que não sei que motivação doutor tem, quando diz que nós estaríamos a ser escravos enquanto o MPLA estiver no poder. Não é verdade. E também não é verdade. Doutor Samora... Mas nós tomamos na mordagem. Doutor Samora, mas terá ou não, João Lourenço, um plano ainda desconhecido com estas nomeações e exonerações? Eu penso que, e disse o doutor Lino, muito bem, que quer o processo de nomeação, que basta estarmos nomeados para sermos exonerados, que um dia podermos ser exonerados, são normais. E o presidente João Lourenço, que é o titular do poder executivo, no âmbito da sua ação, quer executiva e quer até como comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, tem toda a responsabilidade, tem tempo certo, e quando entender que deve mexer o seu xadrez, pode mexer uma legitimidade que vem do povo. Então ele pode efetivamente exercer esse poder. Manuel Lomi, não obstante ser um civil, potencialmente civil, conhecido, e me parece que João Lourenço quer suavizar determinados órgãos, é só nos lembrarmos que recentemente, ou alguns meses, nomeou o João Pinto para dirigir o IGAI, que também estava a ser dirigido por um militar. por um militar, e me parece que o presidente queria trazer alguma sua visidade ao nível do IGAI, que estava de facto a fazer uma ação, que a dado momento me parecia que precisava ser mais pedagógica. Me parece que, com esse entendimento, o João Pinto só foi nomeado aí, porque foi o João Pinto que alertou o presidente, que todos na Assembleia, ou melhor, que haveriam deputados do MPLA, a votar favoravelmente ao impeachment. Foi assim que, na última da hora, convocaram a Carolina Serqueira, e o mais velho, esqueci o meu nome, penso que é... Mas, doutor Cangundo, permita-me continuar. Chamaram no Palácio, na última da hora, para orientar que o sistema de votação fosse de mão levantada. Se eu continuar, vamos ter confusão. Por favor, doutor Cangundo, eu até me parece que sento à mesma mesa com o presidente quando aborda. Não, não, a informação não é credível nem oficial. Doutor Cangundo, ao nosso nível, há informações, quando não tem essa credibilidade, devíamos curar de apresentar. Dizer que eu estava a trazer a ideia de que o presidente João Lourenço me parece querer suavizar, trazer alguma pedagogia nestes órgãos, portanto, como o IGAI e o próprio ministro do Ministério do Interior. Me parece que quer colocar pessoas que consigam trazer alguma pedagogia nestes órgãos. E se for a pensar assim, parece que está certo ao nomear o ministro Manuel Homem, com a experiência que ele já traz das telecomunicações e agora do governo da província de Luanda, que é tão somente a maior província, do ponto de vista até de problemas, de manifestações, ao nível do nosso país. Então, conheça um pouco desta realidade e eu acredito que isso vai ser bem aproveitado por Manuel Homem, que há pouco ainda nas redes sociais que acompanhou, vimos lhe dançar um pouco. E me parece que isso é muito bom, é muito bom, traz a ideia de que efetivamente haverá alguma suavizade que vamos ter ao nível do Ministério do Interior. Portanto, quero também entender, como dizia, que não vai haver desobediência por parte dos militares, até porque o Manuel Homem foi indigitado por um militar e é tão somente o comandante em chefe. Quero dizer que os militares têm todo um dever de obedecer o ministro do interior, que foi indigitado pelo comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, que é o presidente João Lourenço. Logo, eu espero daqui em diante, quer para a Benguela, quer para o Ministério do Interior, quer para a Luanda, a continuidade de uma ação governativa que temos tido e que visa sempre naquilo que deve ser a melhoria das condições sociais das nossas populações. E mesmo com os vários problemas sociais que o país apresenta, ainda assim consegue-se trazer alguma esperança. E não é porque, no meu entendimento, o MPLA gosta ou tem a mania, como se queria aqui trazer a ideia, de governar para pessoas pobres, que a pobreza está nos serem habituadas. Não, eu penso que é o próprio MPLA que tirou a população angolana da pior pobreza que nós herdámos desde o colono português até aos dias de hoje. E que se não fosse a ação militar de guerra que tivemos no país, seguramente a Angola estaria num percurso melhor do que temos agora. Obrigada, doutor Samora. Vamos agora avançar para o terceiro tema, numa altura em que estamos já com 14 horas e 38 minutos. Vou pedir aqui aos nossos convidados que avancemos, porque precisamos mesmo de evoluir. Já não temos muito tempo para mais em relação a este segundo tema. Vamos olhar agora para este que é o terceiro tema. O governo remete na Assembleia Nacional a proposta do OGE 2025, com receitas e despesas estimadas em mais de 34 mil milhões de quanzas. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 foi apreciada na terça-feira, em sessão extraordinária do Conselho de Ministros, e prevê receitas e despesas estimadas em 33 bilhões de quanzas, um aumento de 37% face aos 24,7 bilhões definidos para o ano de 2024. Portanto, o anúncio foi feito pelo governo, em comunicado logo após a décima sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República. O OGE 2025, que foi remetido à Assembleia Nacional, mantém o compromisso de valorização dos salários da função pública, por via do aumento da massa salarial em 25%, e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional, segundo o documento. No âmbito da execução do OGE 2025, o Executivo propõe também medidas de apoio ao investimento na segurança alimentar, através da reestruturação e dinamização do setor de cereais e grãos e fortalecimento da mecanização agrícola, no que diz respeito à produção agrícola familiar. Contempla ainda medidas de apoio às startups e às empresas, medidas de aceleração do investimento público e de estímulo ao crescimento, ou seja, ao emprego e do reforço do programa da merenda escolar. Bem, segundo o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Maçã, no Angola terá, no próximo ano, um crescimento econômico de 4,14%. Doutor Quilumbo, qual é a visão da UNITA quanto a esta proposta do OGE 2025? Olha, o OGE entra no Parlamento até 31 de outubro. Portanto, 31 de outubro foi sexta-feira. Eu ainda não tive acesso ao OGE. Portanto, o OGE entra no Parlamento da Presidência Nacional, depois é distribuído aos grupos parlamentares, às comissões de trabalho especializadas, a todas as comissões em geral. Portanto, só teremos acesso ao documento a partir de segunda-feira. E é um documento denso que vai exigir de nós estudo e debate durante o mês. Mas tivemos acesso, sim, aos relatórios de balanço do OGE 2024, primeiro e segundo trimestres, que, do ponto de vista da realização, é completamente negativo. Por motivos vários, os estudos são apresentados publicamente por associações, instituições que monitoriam saúde, educação, justiça social, distributiva, são negativos. Na quinta-feira, fomos assistir ao lançamento do estudo de monitoria feito pela IECA, igreja evangélica em Angola, a SEAST, com o apoio da igreja norveguesa, que trazem um quadro sombrio de Luanda, do Bengo e da Huila, no que a educação, saúde, justiça social, distributiva, dizem respeito. Só para dizer, por exemplo, no caso da educação, o abandono escolar a nível da província de Luanda é altíssimo no município de Vianda, onde nós estamos. Quer dizer, em cada dez crianças podem abandonar cinco ou seis crianças o ensino. Nós estamos com um número de quatro a cinco milhões de crianças fora do sistema de ensino todos os anos. Se tiveres quatro anos, são vinte e tal milhões de pessoas. Se tiveres oito anos, são quarenta milhões de pessoas. Às vezes nós não fizemos essas contas e achamos que esse é um número vão. Portanto, vamos avaliar o orçamento geral do Estado. Mas deixamos já lhe dizer aqui duas coisas que não aconteceram, que são fundamentais para a aprovação do OGE. Todo orçamento geral do Estado, num país democrático, deve ser antecedido por um encontro do Conselho de Concentração Social e encontro do Conselho de Concentração Econômica. Estes órgãos não foram tiros nem achados. Portanto, é um OGE feito à medida de quem governa e que nós quase não temos tido influência. Enfim, vamos avaliar o documento e vamos discutir na Assembleia Nacional. Doutor Quilombo, só uma nota. A proposta do OGE 2025 traz igualmente verbas destinadas às três novas províncias, designadamente Icolibengo, Moxico, Leste e Quando? É interessante isto. Porque é a vontade do MPLA criar três províncias e orçamentá-las. Mas nunca foi a vontade do MPLA criar autarquias e orçamentá-las. Colocar, por exemplo, as autarquias no orçamento. Há quem diga que o OGE 2025 será um bocadinho mais gordo? Ele tem 10 mil milhões a mais do que 2024. Exatamente. Portanto, 2024 eram 24 mil milhões. Este ano são 34, 35 mil milhões. São 10 mil milhões a mais. Ou seja, é um bocadinho difícil a vez de falar do orçamento geral do Estado que é um documento que tem três dinâmicas, três dimensões. Ele é um instrumento econômico e financeiro que deve promover o crescimento econômico e consequente desenvolvimento. É uma lei, é a lei do OGE que dá carta branca ao presidente da República a fazer o que quer com o dinheiro dos angolanos, sozinho. E é um documento político. É a pior parte, a parte política. Porque é a parte que mais se impõe. Ou seja, o OGE ignora a dinâmica econômica e financeira, ignora a questão legal e dá asa à questão política. E termino. Angola entrou na lista cinzenta do Gafi. Alguém tem que nos explicar isso. Significa que esse OGE não vai promover o crescimento. Porque estar no Gafi significa o OGE não é dinheiro ao vivo, são projeções, do que pode, do que podemos ter neste ano de 2025. E tudo também tem a ver com a ação de investimento e do financiamento externo. Doutor Quilombo, o que é que os deputados têm estado a fazer para alterar? Dizem instantes que a lei do OGE dá amplos poderes ao presidente da República. E temos estado a ouvir de muitos economistas o facto, por exemplo, do presidente da República ter, por exemplo, o benefício de autorizar autorizar, por exemplo, ou emitir uma dívida externa a favor do Banco Nacional de Angola. O que é que os deputados têm estado a fazer para mudar esta realidade? Tu tens uma maioria parlamentar que é uma ditadora da maioria, em que, infelizmente, nossos colegas fazem algum esforço, mas no final desse esforço votam a favor deste OGE. Eu não sei, nesse momento, os indicadores seriam qual é o serviço da dívida neste OGE para começarmos o debate. Eu não sei, porque eu não tive acesso ao documento. Terei acesso ao documento muito brevemente. E depois de acesso ao documento, vamos começar uma discussão. O ano passado eram 59,9% do Orçamento Geral do Estado que estava recebendo esta dívida. E quando se fazem dívidas à forma de financiamento, por exemplo, à forma dos ajustes diretos, vão para a dívida pública, na maior parte deles. Pode haver a possibilidade de essa dívida subir. Portanto, são vários indicadores que já nos desmotivam e só conseguimos ter certeza quando termos contato com o documento. mas os elementos que eu ofereci aqui são de altíssima responsabilidade e que demonstram o descompromisso que esse documento tem para a vida do cidadão. O Orçamento Geral do Estado em qualquer país é o único documento capaz de transformar por via da sua atuação. Como é possível termos orçamentos atrás de orçamentos passo termo e continuamos a ter 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino? É a escravatura, doutor Samora. É a escravatura. É a escravatura. É a nação da Namíbia. a Namíbia tem 4 milhões de habitantes e tu tens 4 milhões de angolãs todos os anos para a extensão e para a extensão. Isso é o que o senhor devia pensar. Isso é o que o senhor devia pensar. Obrigado, doutor Quilombo. Obrigado. Obrigado, doutor Quilombo. Com essa dimensão... Para a Google agora, meu caro. Para a Google agora. Eu penso que, doutor, a Unita, aliás, eu já estou no uso da palavra, se pode me permitir. A Unita tem-nos habituado de forma, portanto, amiúde, constante. Aliás, não me lembro um só orçamento geral do Estado que a Unita tenha aprovado e eu não entendo porquê. Na maior parte das vezes... Não entendo porquê. Nesta altura, por exemplo, a Unita, o doutor, enquanto deputado, nem sequer ainda viu o documento, mas me parece que já está a dar carta negativa para o documento e logo, logo, isso nos leva já a acreditar. Está denunciado a ideia de que a Unita, mais uma vez, vai votar contra o orçamento geral do Estado. E disse uma coisa muito importante, Claudio Mério, e aos nossos rádio ouvintes. O doutor Olivo, enquanto deputado da Unita, falou uma coisa muito importante. É o orçamento geral do Estado que é o instrumento que vem para mudar a vida dos angolanos, para mudar aquilo que é a nossa vida social. É este mesmo instrumento que a Unita rejeita todos os anos em aprovar. E para que se saiba, a Unita só aprova o orçamento em que vai ter, em que vai comprar os lexos. A Unita só aprova o orçamento da Assembleia Nacional. E ali é muito... Quer dizer, eu não sei qual é o critério que a Unita usa para efetivamente começar a votar contra o orçamento geral do Estado. Um orçamento que no meu entendimento traz indicadores muito bons. Primeiro, já traz a orçamentalização, se permite-nos, o termo das novas três províncias que teremos e, claro, dos novos municípios que Angola vai passar a ter a partir de 2025. Isso para mim é muito importante. Podemos esperar por melhorias neste orçamento, nesta proposta? Necessariamente. Necessariamente. Ou será que teremos um orçamento geral do Estado maioritariamente ao serviço da dívida pública? Não, não. Eu penso o seguinte, Claudio Mero. Só pelo facto do orçamento geral do Estado poder orçamentar mais de 300 e mais de 300 municípios, portanto, 326 municípios e 21 províncias. Isso, por si, só nos dá a ideia que teremos mais entes com condições financeiras para a solução dos problemas dos angolanos, em princípio. Este mesmo orçamento traz também uma perspectiva do aumento salarial em 25%, o que leva já à ideia de que os angolanos no próximo ano poderão ter efetivamente o aumento salarial. O mesmo orçamento traz também a ideia. Só para acrescentar à Ministra das Finanças, Vera Davos, na quinta-feira em conferência de imprensa sobre a proposta do OGE 2025, garantiu foco para o acesso à cesta básica com preços baixos e pronto, também falou um bocadinho sobre o combate à alta de preços dos produtos essenciais. Pois, tirava mesmo a palavra. Portanto, o apoio ao investimento na segurança alimentar e esta questão da cesta básica que é fundamental. Nesta altura, se é um grande problema para o angolano, é justamente a subida constante, galopante, daquilo que são os preços dos produtos da cesta básica. este é o orçamento. Tendo em conta a atual conjuntura internacional, doutor Samora, podemos criar aqui estas expectativas de que a coisa vai mesmo melhorar no ano 2025, quando os números na verdade começam a aportar? A primeira é vontade, não é, Claudio Mero? Vontade e começar a nos dar indicadores que levam-nos a acreditar. E um dos grandes indicadores é justamente o orçamento geral do Estado e, como disse o doutor Olívio, e nesse sentido estou de acordo, o principal instrumento para resolver os nossos problemas. se está fazendo um orçamento geral do Estado com visão para combater os preços, a subida de preços dos produtos da cesta básica, eu tenho que ter fé que, em princípio, o próprio governo tem vontade de que esse problema seja solucionado. Eu, particularmente, como angolano que acredita no governo, eu tenho, felizmente, eu acredito nas nossas instituições, acredito, inclusive, na Assembleia Nacional, estou a dizer que acredito até no doutor Olívio, que, enquanto o deputado da Assembleia Nacional, que, não é, efetivamente, estarão ali para discutir e discutir bem, quer na generalidade e depois na especialidade a proposta do Orçamento Geral do Estado, eu quero acreditar que depois vai sair dali uma proposta em que a visão de todos os parlamentares, grupos parlamentares, quer da UNITA e quer os outros como são da FNLA, do PH, todos vão estar ali para colocar as suas ideias, para melhorar o documento, esperando, claramente, que vai ser para a especialidade em particular, no sentido de conseguirmos melhorar o documento e ela servir para aquilo que são nossos anseios em 2025. para mim, se reforçarem, se reforçarem a ideia do combate à subida dos preços da cesta básica, seria muito bom, era muito bom discutir isso com alguma profundidade, porque é dos principais males que nós temos nessa altura. Se reforçar-se também a ideia do aumento, já terminarmente, do aumento daquilo que é o orçamento para os novos entes no âmbito da nova divisão administrativa, seria muito bom, porque se hoje em cada município construísse, por exemplo, uma escola, em 164, teríamos 64, 164 escolas construídas, mas agora, se cada município construir uma escola, vamos ter 326 escolas construídas, isso, no meu entender, é obra e é muito bom e são as vantagens, os benefícios daquilo que é a nova divisão administrativa. Muito bem, doutor Cangundo, queremos ouvi-lo também, o ministro para a coordenação econômica, José de Lima Massa, este ano prevê um crescimento econômico de 4,14%. Para o presente ano, também foram feitas algumas previsões e tudo indicava para um crescimento econômico, mas depois veio o FMI cortar a previsão do crescimento de Angola para 1,3% relativamente ao ano de 2024. estamos a ser, ou estará o governo a ser bastante otimista, qual é a sua posição? Bom, a minha posição é a seguinte, eu penso que a política de Angola é feita de uma perspectiva dicotômica, não é? Porque temos sempre, ou seja, há sempre um bem em Angola, o orçamento, então, o crescimento econômico é sempre um facto todos os anos, mas, por outro lado, o sofrimento das populações também é um facto todos os anos, está percebendo? Então, não se entende que o crescimento é esse, que não tem reflexo na vida das pessoas, está vendo? Porque todos os anos, todos os anos, permita-me só continuar, meus colegas, por favor, todos os anos, fala-se em crescimento econômico, mas é verdade que todos os anos nós temos crianças fora do sistema de ensino, temos o número de morte por malária aumentar, nós temos o número de morte pós-parto, então, logo a infância, de maternidade infantil, aumentar, quero dizer, todos os males em Angola aumentam sempre à medida que o crescimento econômico também aumenta, então, eu não percebo onde é que está o problema, confesso mesmo, o crescimento da população é igual ao crescimento econômico, esse é um problema muito sério, isso porque nós não sabemos fazer contas, porque na China tem dez vezes mais população que em Angola, nem por isso isso se verifica. O crescimento econômico da população, o crescimento econômico tem que ser superior à população, nós em Angola temos empatado. Porque não fazemos contas, está a ver, nós temos problema de fazer contas. Depois, eu tenho outras situações que me levam a manifestar preocupação em relação a esse OGE, o que Lombo disse bem, esse OGE, faça o OGE vigente de 2024, tem uma diferença de cerca de 10 mil milhões, 10 bilhões, quase, o que representa 40%, quando as autoridades falavam em 30%, mas na verdade é 40%, não é? Não, não, 40 mesmo, 40%, 40%, 40 e poucos por cento, o OGE vigente. não, não, aliás, acompanhou ontem o telejornal, para cá, as minhas contas estavam certas, cerca de 40% do aumento em relação ao OGE anterior. Mas o que mais me preocupa, apesar deste aumento, não obstante, este aumento, é exatamente a fonte do financiamento. E é público que o financiamento para este OGE vai vir por meio de mais um empréstimo ou do endividamento através do Banco Mundial. Feito mesmo, no ano passado. Banco Mundial. Quero dizer que nós já não temos dinheiro para suportar nossas despesas, até corrente, até para isso estamos a impedir emprestado. E olha aqui, este OGE que está a vigorar agora, cerca de 60%, e o Dr. Olivo está aqui, é deputado, penso que poderá corrigir, se eu estiver errado, penso que cerca de 60% está a serviço da dívida, não é? deste OGE. Agora, imagina que estamos a contrair mais empréstimo e depois estamos a incrementar mais 40%, porque construímos novos municípios, tentamos criar novos municípios, novas províncias, ou que, de certa forma, não absolutamente venham a onerar mais o Estado. Então, aqui a pergunta que não se quer calar é, onde é que está a racionalidade do próprio Estado? Se, na verdade, esse orçamento, o orçamento geral do Estado, disse aqui o Quilumo e também o Samora, que este é um documento reitor através do qual o Estado consegue prever despesas e realizar, melhor, prever receitas e realizar despesas, o que significa dizer que deve haver alguma racionalidade. Então, eu já não tenho dinheiro para me manter. Tem de haver uma redução das despesas. Era o mínimo que se esperava. Era o mínimo e é o lógico que se espera para pessoas minimamente conscientes. Daí é que eu concordo quando certas entidades dizem que nós parecem que estamos com um grave déficit de sanidade mental. É a única coisa que pode explicar isto, porque você não tem dinheiro para se manter. Quero dizer, vai sempre contrair empréstimo até para comer no dia de hoje, mas ainda assim aumenta mais despesas. Sinceramente, não há racionalidade. Não há... A despesa é fundamental para a morça. Mas isto nos remete para a falta de qualidade. E isto nos remete para a falta de qualidade. Não, não, não. É falta de qualidade. O Tais Municípios, como o Samora disse, há aqui uma analogia. Por favor, há aqui um silogismo. Há aqui uma analogia que o Samora usou. Finalize, por favor. Se em 164 construímos 164, melhor, se em 164 se construir uma escola por município dá 164 escolas. O mesmo vai acontecer em 360 tal município ou 325 municípios. Bem, mas na verdade aqui a pergunta deve ser ao contrário. Porque em 164 municípios que existem há décadas não há escola. Ou seja, não estão cobertos. Por que é que você tem quatro escolas que existe? Obrigada. Doutor Lino Lourenço, por favor, rapidamente. Eu estou agora no uso da palavra. Vou lhe pedir o jurista Lino Lourenço atenção. Caras doutores. Atenção. Atenção. Estou no uso da palavra. Os vossos microfones estão desligados. Infelizmente. Vamos prestar atenção aqui ao doutor Lino Lourenço. Por favor, vou lhe pedir, seja breve, doutor Lourenço, para podermos passar para outro motivo. É uma abordagem exaustiva, mas já foi quase tudo dito pelos colegas aqui. Está em causa o Orçamento Geral do Estado, que é esse instrumento muito importante, que visam, na verdade, atribuir a forma correta de gerir os recursos públicos. E, entre nós, pelo menos em Angola, há este problema de, digamos assim, de valorizar aquilo que é a função do Orçamento Geral do Estado. E, como já se disse, essas três funções que o Orçamento Geral do Estado tem, têm sido sempre postos em causa. Eu falo, nomeadamente, da função econômica. Ou seja, aqui, nós temos visto que há sempre um desrespeito total naquilo que é esta regra da racionalização, principalmente no relacionamento que se tem entre as receitas e as despesas. na verdade, do ponto de vista de execução, temos sempre um problema desta natureza, porque há um grande desrespeito, principalmente. E, quanto à função política, também, óbvio, nós temos visto de forma muito arbitrária na nossa realidade em Angola a execução dessas políticas, pondo sempre em causa aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Aliás, temos até um tema que está relacionado a isso que daqui a pouco vamos falar, deste recurso irracional aos bolsos dos cidadãos ou aquilo que é o patrimônio individual do cidadão, para, na verdade, quando falo do patrimônio dos cidadãos, é relativamente aos impostos e isso tem causado problemas sérios, porque, do ponto de vista prático, materialização, nós não conseguimos ver. Então, estima-se anualmente muito dinheiro e pronto, na prática, essa é a dificuldade, eu sou cidadão e também contribuo para com impostos, mas temos dificuldade de sentirmos os nossos direitos e garantias respeitados em função deste orçamento do Estado. Ou seja, não há, digamos, do ponto de vista prático... de certa forma denunciar a má execução do orçamento geral. e pronto, isto... Prontos, o que acontece? Permita a sua questão. Exatamente. Mas, doutor Lino, doutor Lino, mas a questão é... Em um minuto, por favor. Sim, em um minuto, responder a pergunta que a doutor Lino. Sim, sim, ele vai responder também, vai responder também, mas a questão é vai denunciar a quem que vai dar provimento à tua denúncia? Eu falei aqui do mal da África ou então o mal da Angola, tal como alguns países que nos rodeiam, é exatamente o controle das instituições por quem esteja no poder. Então, se todo mundo... Quer dizer, todas as instituições são controladas por quem esteja no poder. Ainda que você for denunciar, não vai dar em nada. Mas há este prerrogativo... Há este... Não, a Constituição até por acaso prevê essas medidas, mas o problema é depois a tramitação. Não tramita porque o órgão que deveria tramitar-se, que deveria tramitar-se, é controlar o porquê esteja no poder. Ou seja, o que deveria da tramitação é controlado por quem você está em queixar. Muito bem. Obrigada, doutor. Doutor Lino, por favor, para finalizar. Finalize, finalize, como for. Pois, pois, pois. Então, a questão que é exatamente nesses moldes, mas eu iria mais longe. Por quê? Porque nós também sabemos que hoje tem a função jurídica. É na função jurídica onde se enquadra esta componente da fiscalização. disto compete a vários órgãos. Há a própria Assembleia Nacional, há o Tribunal de Contas que de forma também... Portanto, há esta prerrogativa. Ah, sim. E todos nós, porque o Orçamento de Estado é público, obedece o princípio da publicidade. Quer dizer, todos temos a responsabilidade também fiscalizarmos, fazermos denúncias, se os nossos dinheiros não estiverem a ser usados de forma racional ou de forma concreta. Então, há esta possibilidade. O problema, o problema, onde é que está o problema? Não é na execução desses instrumentos, está na falta mesmo de transparência. Ou seja, tu, se fizeres uma denúncia ao Tribunal de Contas, por exemplo, sobre a execução do Orçamento de Estado, de Estado, tu não terás nenhum resultado. Aliás, como se diz, és um peixinho apenas que vai morrer aí a tentar exercer o seu direito. Então, a denúncia tem que ser exprópido? Sim, mas, sabemos que em Angola, sabemos que em Angola, quando se fala de justiça, é muito difícil vermos os nossos direitos realizados. É muito difícil. Muito bem. Agora. Doutor Lino, já está no uso da palavra e estamos agora com 15 horas e 3 minutos. Já estamos além do nosso tempo, portanto, vou pedir um minuto a cada um sobre este quarto, seria o quarto tema, portanto, agora é o último porque já não temos mais tempo. No CUNEN, operadores comerciais fecham empresas para protestar cobranças milionárias da AGT e falam, pelo menos esta Associação de Empresários fala na possibilidade de despedir 800 funcionários por conta das alegadas cobranças milionárias da AGT. Temos ou não uma AGT que sufoca os empresários? Em um minuto, por favor. Doutor Lino, já está no uso da palavra. pronto. Por isso que eu disse, o tema anterior esteve muito relacionado a este ponto. Na verdade, nós... Sim, sim. Porque a AGT, que é a entidade tributária, nós temos sim essa dificuldade. Se conseguirmos remir o tempo, mas por favor... Temos sim essa dificuldade. Daí eu ter dito que quando se olha, por exemplo, para a função, a função política do orçamento do Estado, prevê esses elementos que trazem este limite, ou seja, racionalidade na afetação patrimonial dos particulares ou dos cidadãos, nomeadamente, no caso também das empresas, e muitas das vezes não se observa. Por quê? Porque ataca-se de forma irracional e até injusta o bolso dos cidadãos. Alguns empresários, ao apresentarem esta manifestação, ou seja, ao manifestarem com essa insatisfação da AGT, têm razão, porque, por exemplo, muitos deles, segundo a Associação de Empresários Local, muitos deles justificaram inclusive com documentos públicos que atestam que realmente haviam pago, pagaram as dívidas, mas ainda assim foram, digamos assim, prejudicados vendo as suas contas bloqueadas, o que não é correto, porque está-se a cobrar uma dívida que o cidadão não tem. Pensem, embora a AGT tenha este poder de seguir e atacar o cidadão quando tiver uma dívida, mas que seja transparente e conseguir provar. Muito bem. em respeito aqui ao pedido dos nossos convidados, vamos passar rapidamente para o quinto tema, partido no poder, eleições, partido no poder, perdas, em que está a correto eleições, após 60 anos de governação no Botsuana. Que lições deve tirar a Angola desta situação, doutor Cangundo? Pois, boa pergunta e pertinente. Bom, para mim, vejo duas lições que nós, enquanto angolanos, podemos ter, e sobretudo os partidos políticos na oposição. Primeiro, a oposição que ganha eleições no Botsuana não é um partido, é um conjunto de três partidos, é uma coligação. o que significa dizer que a UNITA está no bom caminho com a FPU. Então, aqui o alerta vai... Não, 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 está no bom caminho. O que significa que o alerta que vai mesmo para todos os entes da FPU, por favor, não caiam nas armadilhas de quem esteja do outro lado que visa, portanto, destruir esta plataforma. Primeiro ponto. Segundo, é preciso olhar para quem permitiu esta vitória. comissão eleitoral independente. Significa dizer que os partidos políticos e, mais uma vez, na oposição em Angola têm que descartar esse discurso, esta luta, têm mesmo que descartar esta luta de ir atrás de mais lugares na CNE, têm que se bater por uma comissão nacional eleitoral independente. Somente assim vamos conseguir lograr aquilo que tanto queremos. E obrigar a institucionalização do tribunal... Exato. Não sei... Sim. Na verdade, a luta tem que ser essa. Primeiro, despartiderizar a CNE e depois o tribunal constitucional. Já que nós não temos aqui um tribunal eleitoral. Mas para isso é importante e aqui passa mesmo um recado ao vivo, um recado com muita veemência. É importante que também os partidos políticos na oposição não se limitem a fazer uma luta dentro das instituições. Porque, na verdade, este é o objetivo do MPLA. Porque o MPLA sabe que controla as instituições. Logo, nenhum partido vai ganhar uma luta dentro de uma instituição. Então, a luta tem que ser assumida em dois momentos. Nas instituições e fora delas. Termino. Muito bem. Doutor Samora. Bem dito. Bem dito. Que lições devem Angola tirar? O primeiro é trazer a ideia, retirar aquela ideia de que em África tudo é fraude. De que em África não é possível chegar ao poder por via de eleições. Retirar completamente esta ideia. Também trazer a ideia que em 60 anos um determinado partido foi poder. Quero dizer que transmitiu também a ideia de que o povo naquele país cria. Quer dizer, o partido deu confiança ao povo e aqui em Angola essa lição deve ser bem absolvida. Até este momento em Angola o povo tem estado a dar poder ao MPLA que no meu entendimento continuará se calhar a dar em 2027. Portanto, outra lição a ser retirada a ser retirada aqui é justamente a ideia de que a Comissão Nacional Eleitoral é árbitro não vota a Comissão Nacional Eleitoral é aquela que tem apenas a missão de organizar o processo depois divulgar o resultado e o que aconteceu em Botsuana divulgou os resultados em Botsuana também teve que eu pude ler um pouco também teve nos momentos em que os partidos perdiam também teve-se a falar de fraudes mas hoje ficou mais provado de que foi possível vencer nas urnas logo é aqui esta lição vai para os partidos na oposição que quando se quiserem ganhar eleições façam o vosso trabalho e ganham nas urnas e que também deixem de ter as desconfianças com a Comissão Nacional Eleitoral porque nos outros países está a acontecer aqui também é possível acontecer porque a Comissão Eleitoral é simplesmente para organizar e não vai às urnas votar e quem em Angola já terminando mesmo quem em Angola no meu entendimento e assim que oficial o MPLA tem estado a ganhar mesmo eleições sem recurso absolutamente nenhuma fraude obrigado doutor Quilumbo eu acho que há uma onda de alternância na África Austral que vai que é inevitável e quem tentar lutar contra isso vai ter muitas dificuldades e vai ser levado pela força do vento o que se passa é que há dois momentos importantes que estão a definir esta 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 onda de alternância que começou em alguns países pelas eleições legislativas como o caso da África do Sul Moçambique Namíbia e tudo e agora Moçambique fez alternância e infelizmente há uma pressão muito forte da população é verdade é verdade falaste algo interessante e o povo está fazendo o que? o povo assumiu 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 não feito da alternância o povo está a lutar aconteceu o voto na verdade eleitoral isso eu devia saber isso é notícias públicas por outro lado eu acho que é interessante dizer o seguinte o senhor Bocó Duma Bocó que é o atual presidente eleito é um advogado dos direitos humanos fez uma frente patriótica igual aqui o exemplo da Angola é a forma que tem funcionado nos vários espaços onde os regimes são de longo termo e não vai ser possível nos próximos cinco dez anos existir algum partido na condição destes cinco estamos a falar da ZANU-PF estamos a falar do ANC estamos a falar do MPLA o ANC teve um grande susto que poderá levá-lo mesmo à oposição nos próximos anos tudo indica que sim porque nós temos dois fatores primeiro é que nós temos uma população bastante jovem da África Austral toda o país mais jovem é Angola Angola é o país mais jovem do mundo e essa população que tem menos de 25 anos nossos rastos são 16 anos aí estamos 65% tem outras necessidades não tem aquele valor histórico do passado isto é um ponto outro ponto é que esses partidos não realizarem a vida dos cidadãos não é possível não é mesmo possível governar sem realizar a vida dos cidadãos também não é possível em democracia um partido ganhar todas as eleições não é possível e também não é possível em democracia outros partidos estarem eternamente na oposição democracia não é isso a democracia pressupõe alternância ao detalhe ao detalhe obrigado doutor doutor Lino Lourenço em um minuto felicitar o povo de Botsuana que teve uma atitude muito interessante o povo e a gestão de Botsuana e dizer aqui ao colega Samora no Botsuana a Sena é independente Mocá obrigado obrigado deputado Lino Lourenço para finalizar pronto finaliza na verdade é um grande exemplo temos de seguir este exemplo isto é muito bom porque sim quando eu digo seguir este exemplo digo que está-se a exercer democracia isto sim porque é só olharmos que foi até o próprio presidente do partido democrático de Botsuana que foi também em primeiro lugar reconhecer publicamente a sua derrota isto é democracia isto em Angola também isto é o doutor Samuel é democrático pois ele não sabe que é democracia só pode ser pois ele não sabe que é democracia porque ele não está habituado ele não está habituado ele não é um partido autocrático isso não é sim 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 pois na verdade nós vimos que perto de 58 anos que o partido democrático de Botsuana tem estado a governar aquele país desde que se tornou independente dos britânicos é na verdade uma semelhança digamos assim ao que ocorre também em países como o nosso em Angola então deve servir de exemplo porque isto a princípio representa um verdadeiro estado democrático de direito e só por esta via conseguimos avançar porque é necessário partilhar digamos assim poderes com os outros atores políticos desde que também digamos assim estejam estejam em altura por vontade do povo exercer o referido poder então isto é o que falta também eles são aliás é mesmo para seguir mas porque é até vergonhoso o MPLA em Angola já está perto também de 60 anos está perto obrigada doutor Lino é desta forma que obrigada doutor Lino obrigada isso não é verdade doutor Lino já finalizou sim sim pronto já não temos as interrupções mas pronto o senhor também não está ainda ou seja conforme já se disse aqui 50 e tal anos também epa é muito tempo isto aqui não é democracia não não é democracia não 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 chegamos assim ao fim chegamos ao fim sim doutor não sei muito bem o MPLA está ao tempo no poder ao tempo no poder porque o povo coloca o MPLA nesta condição e digo mais às vezes não nos interessa termos que mudar de partidos não nos interessa às vezes não nos interessa eu pelo menos penso eu pelo menos penso que se colocarmos por exemplo a Unita no poder o país ainda pode ir para pior é a minha é a minha convicção é a minha convicção eu penso que o MPLA nesta altura é o partido em melhores condições para governar o nosso debate o nosso debate vai continuar com os microfones desligados porque nós não temos tempo para mais não é a tua praia é sim a praia vou agradecer aqui ao deputado Olívio Quilumbo em representação do Partido Unita doutor Samora Neves é jurista e sociólogo jurista também o é o doutor Mangundo Manuel Mangundo o é também aqui o doutor Lino Lourenço muito obrigado a todos esperamos contar com este grupo de convidados nas próximas ocasiões um forte abraço da nossa parte também é tudo trabalhou na sonorização Celestino Chivella na técnica Edgar Elias coordenação geral Horácio dos Reis apresentação de Claudio Imer da Costa continuação de um ótimo domingo em nossa companhia somos comercial desportar boa tarde prova dos fatos prova dos fatos prova dos fatos prova dos fatos a verdade só chega quando se faz a prova dos fatos e faz-se agora todos os ninhos na despertar eu só vi apenas um branco e um negro até levar massacrados aí no carro deles eu não sei como é que é isso eles levaram agora mas o branco está inferido ele bateu então aquele assunto de começar a lhe agredir aí o homem caiu aleijou agora que os jornalistas foram pra lá fazer um trabalho espanca o jornalista lendo o jornalista esses militares estão a fazer isso não tem casa muitos deles vivem na casa de renda ganham mal ganham 12 mil quadras essas pessoas tem que ser levadas ao tribunal a lei não funciona só pra o capim tem que funcionar também por mais alto eles são os donos disso sempre a fazerem condomínios condomínios eles beneficiam desse condomínio não querem saber do povo não querem saber de ninguém eu estou aqui vou chorar não sei se a minha casa foi partida como é que está a minha família Rádio Despertar é Rádio em VW Rádio Despertar Rádio Despertar 91.20 Rádio Despertar Rádio Despertar